Olá amigos ligados aqui no novo operário, branco, do lado branco, técnico branco, do outro lado César Aracaque. Dois profundos conhecedores estão na final aí, neste sábado à tarde, com certeza vale a pena você conferir aí no ginásio do Rádio Clube. Você viu o branco jogar alguma vez ou não? Não, não vi. Nunca viu? É, jogava lá. Mas vou lamentar. Por quê? Última participação do novo no futsal. Por quê? Vai encerrar as atividades no futsal, pelo menos momentaneamente, por falta de patrocínio. Ah, é? Infelizmente, informação confirmada na quinta-feira pelo diretor Ivair Alves. É o Éder Cristaldo, né? Um dos diretores é que toca o projeto do futsal, mas só com recurso próprio não dá, né, Cláudio Severi? E a gente faz o apelo pra quem assiste o Bate-Bola, o futsal do novo trabalha sério, sempre chega nas competições. É uma pena, infelizmente, o novo operário ter que, por força de motivo financeiro, abandonar o futsal. Verdade, olha, é uma pena realmente, o branco tá fazendo um belo trabalho, acompanhei algumas partidas aí no Rádio Clube, vi ali os jogadores, né, se entregando realmente aí por esse novo clube, mas infelizmente, então, tá aí próximo, então, de fechar aí as portas. É uma pena realmente. Bom, a Copa Futebol Interior começa, do futebol feminino, começa na semana que vem, a gente vai estar aqui acompanhando e nesse final de semana tem uma novidade também na região de Dourados. Começa a Copa RIT. Mandar um abraço pro Fábio Corotti Dorta, conhece? Sim. Conhece, Dorta? É o famoso perna curta. Ah, perna curta. Perna curta, grande caixote. Grande caixote, pessoal da RIT, portanto, organizando esta competição aí na cidade de Dourados, né, Futebol Society, e vem aí outras competições aqui também, campeonatos, nós vamos estar também acompanhando, como por exemplo, a Taça Record, Futebol Society, que vai começar em abril, vai ter torneio início, o Marcílio já informou, 30 equipes estão sendo convidadas para participar, e vem aí a Série B do campeonato? Do São Conrado, arbitral, aconteceu nesta quinta-feira à noite, sobre os olhares atentos de Danta Júnior, Paulo Anselmo, o famoso Paulinho do controle, Everson Nunes, olho vivo, passei por lá, realmente, estava todo mundo reunido já, provavelmente, só reunido. Não estavam tomando a cerveja. Não, não, 16 de março é a previsão, do início da Série B do São Conrado. E tem uma premiação boa, né, 5 mil reais assim, tá bom? Dá pra comprar, vai ter premiação de cerveja e costela também, não? Dá pra comprar bastante água, né? Muita água de cevada. O Danone, né? O Danone, olha, o Danone chegou, hein? O Danone chegou, rapaziada, olha. Muito bem, tá aí, portanto, as informações também do Futebol Esporte Amador, vai ter a Copa também do Industrial, lá da Copa do Bairro Industrial, do Distrito do Brasil, que é a Copa Industrial do Distrito do Brasil, rolando também mais quatro jogos nesse final de semana. E o Campo do Terrinha também, do Master, também organizando. E vem aí uma competição legal, nós vamos estar acompanhando aqui, até por conta da amizade dos quase 20 anos que eu trabalhei com o pessoal da Polícia Civil, Thiago, vai ter uma competição interdelegacias, né? Envolvendo as delegacias aí de Polícia do Mato do Sul, os jogos serão ali no campo, sua site, né? Do Sindicato, que é um campo super legal, já tive o prazer de bater uma bolinha lá também. A gente vai estar acompanhando aqui, vai estar divulgando aí. Legal, o cara é policial, mas o cara é ser humano também, merece bater a bolinha, né, Thiago? Com certeza. Aliás, tem o novo complexo esportivo, né? Que é o Santo Gol, na frente da base aérea, mais um complexo esportivo, como já tinha a Arena VIP, né? Então, ainda bem que algumas, alguns complexos esportivos estão voltando, porque os estádios estão indo embora, Severo. Estão acabando com os estádios, o Ministério Público também está, parece que é ajudando, não, futebol não pode, é só o seu site. A gente respeita o pessoal do futebol social, do futebol amador nos, nos bairros, mas as praças públicas, Belmar Fidalgo, virou praça pública, praça esportiva. O estádio Elias Gadia, que hoje seria, se existisse o Elias Gadia, hoje seria o ponte, central, virou praça pública. Daqui a pouco vai virar praça pública também, Jacques da Luz, Morenão e etc. Verdade, é uma pena realmente. E no interior também tá, tá se faltando também alguns estádios, né, em que pese tudo também a entrada do Ministério Público, mas também alguns estádios precisam, algumas melhorias, mas não é tanta, não é uma Arena VIP, tanto é que em Cuiabá, Arena Pantanal, interditada, interditada, por conta de já tá abandonada, né? Gastaram bilhões de reais lá naquele local. Nós tivemos lá na, na, com comercial na Série D, e o, o local já aparecia abandonado, sujo, elevadores nem todos funcionando, banheiros também não, parte hidráulica, é o nosso dinheiro, né? Quer dizer, um estado daquele tamanho, de Copa do Mundo, se ele tá desse jeito, quanto mais o estádio André Borges em Coxim, o Noroeste de Aquidawana, que não acaba nunca, não acaba nunca, Cesário Freitas, hein? Que coisa, hein? É uma pena realmente, mas infelizmente, né? Aí a gente acaba tendo aí essa questão da, do Ministério Público entrando, muita, muita, muito controle no futebol também, né? Acham que de repente o estádio de futebol é um teatro, né? É um, um palácio popular da cultura, né? O que só tem bandido? Só tem bandido, né? O bandido tem que ser preso, se tiver bandido tem que ser preso. Agora, vão acabar o futebol por causa de quem, eh, tá envolvido com corrupção, não pode. É verdade. Pouco, poucos acabam, né? Todo mundo acaba sofrendo por causa disso. Bom, e aí nós temos a rodada do Campeonato Grossense, final de semana, é, é meio que decisiva essa rodada, hein, Thiago? Sim. Já dá pra vislumbrar aí quem vai ficar no G4, quem vai pra zona. Eu acho que tá bem definido, já. Com a terceira, pelo menos o grupo A. Sim. Ficou bem definido com a terceira rodada. Eu acho que tá isso, tá encaminhado. Sim. Ainda mais com a vitória dos três times da capital, a rodada que derrubou Invictus, né? Águia Negra e Costa Rica, que eram líderes, o Águia ainda é líder, caíram. Invictus. Tivemos a primeira vitória do Naviainse, o Iviema, Invictus ainda. Aliás, Invictus, só quatro, hein? Pra você ver o equilíbrio do Campeonato Somato Grossense. Doze times, oito já perderam. Certo. Só os três da capital e o Iviema ainda não perderam. Aliás, o Iviema não perdeu e não venceu, né? Só empatou. Só empatou. Na quarta-feira, a rodada abriu, né? Com o jogo, vamos falar do grupo B primeiro, né? É, vamos falar do grupo B primeiro. O Iviema fez um baita jogo, o jogo da rodada. Foi em Corumbá, dois a dois, quatro gols no primeiro tempo. Uma excelente arbitragem, ou quase perfeita de novo, senhor Paulo Henrique Salmazio, apenas seis amarelos e infelizmente ficou manchado a arbitragem dele por um pênalti não marcado pro Iviema. Ah, é? É, teve um pênalti não marcado pro Iviema. Não posso falar, porque quem passou o WhatsApp lá de Corumbá e gostou da arbitragem, gostou do jogo, achou que foi super legal e fazia tempo também que não ia ao estádio. Certo. Voltou ao estádio Eduardo Tomarim, meu amigo Joaquim, né? Que trabalha lá no Ministério da Previdência lá em Corumbá. Há muito tempo ele não disse que não viu o jogo ao vivo, né? Estava com problema de saúde também, mas voltou e realmente gostou da competição, do jogo e também da arbitragem dele. Ele assistiu o nosso bate-bola aqui e falou que o Paulo foi realmente legal. Parabéns, então. Parabéns ao Paulo Salmazio. Ao Paulo Salmazio, é isso que nós queríamos dele. E outra coisa, nem a televisão dá pra ver que foi pênalti. É verdade, não dá pra condenar. Não dá pra condenar o WhatsApp. Corumbainse foi a quatro pontos, é o vice-líder, não ganha em casa, anote aí. Desde o 1x0 contra o Naviranense ano passado, naquela famosa polêmica do racismo com o Robinho. Já são cinco jogos do Corumbainse que não vence jogando o Arthur Marinho. Perdeu do sete, empatou com o Inviema. Desculpa, venceu o Acerc. Dois a um na fase quarta de final. Desculpa. Depois empatou com o Inviema e já não venceu dois jogos esse ano. Nenhum amistou de preparação com o comercial. Quatro pontos do Corumbainse que folga na rodada. Jogo foi cancelado com o Aquidão Anense, enquanto o Ministério Público não resolver a situação do do estádio Noroeste. Daqui a pouco vou falar, vou dar novidade sobre isso. Já o Inviema, três pontos ganhos, faz um grande jogo no domingo com o Águia Negra, cinco da tarde. Esse é um jogaço também, um jogo já, pena que a televisão não vai passar esse jogo, né? Vai passar aqui da capital, mas o Inviema é um jogaço, o Águia Negra perdeu em casa, até por conta do do grande time, o bicho Papão nunca parece uma adolescência. O Sete não ganha em casa, mas ganha fora de casa. Inclusive, se eu fosse maldoso, eu diria que o Sete tinha que solicitar só jogar como visitante, não jogar no Douradão. Dois a zero, Maranhão e Guilherme. Guilherme marcando contra o ex-clube no retorno do Chiquinho Lima, pela primeira vez no Ninho da Águia, enfrentando o Águia Negra. Bela vitória, saiu da zona do rebaixamento, foi a três pontos, o Águia perdeu a primeira, demorou pra perder o Águia também, né? Porque a gente reconhece que é um elenco extremamente limitado, teve algumas oportunidades, mas no conjunto, como equipe, o Sete é muito mais equipe e ganhou o jogo, tá no G4, o Sete, o Águia ainda é líder, seis pontos ganhos. Legal, e o Naviraense jogou contra o Akidavanense, tá? Douradão, ganhou fácil da equipe do Akidavanense por três a um, já era um... Fácil? Acho um resultado... Você achou fácil? É porque nós achávamos que realmente... O senhor tá dizendo que o Akidavanense... Não, é que o Akidavanense começou a montar o time agora também, né? Certo. Certo? Então, o Baianino tinha muito o que fazer, não, né? Certo. Em que peso? O senhor sabe que a gente vai em Akidavanense com frequência, né? Vamos, vamos, eu gosto. E o senhor tá dizendo que o Naviraense ganhou fácil. É, eu faço, três a um. De virada, viu, Cláudio Severo? De virada, de virada, três a um. João Leandro, dois gols na partida, os artilheiros já do campeonato, o Naviraense não tinha marcado gol no campeonato ainda. Sim, sim, sim. E vai a quatro pontos, vai enfrentar nessa rodada? O Sete. Exatamente, no estádio Saraivão, sábado, vinte ano, uma polêmica danada. A diretoria do Naviraense tem que definir onde o time vai jogar, porque não tem o virotão. Então, vamos parar com esse mimimi, porque a ideia da diretoria era não jogar. Certo. Era não jogar. O presidente da federação teve que bater na mesa e o presidente do sete de setembro. Também. Também o Alex Dias. É o Alex Dias, né? Não. É o Alex Cruz. Alex Lima. Alex Lima. Alex Cruz é o gerente de futebol. Futebol. Tônei Montalvão, gestor. Bateram na mesa exigindo o jogo. E tem mais uma. O jogo deveria ser domingo, porque foi definido local na quinta-feira e o estatuto do torcedor prevê três dias. Como teria o jogo domingo? Manteve-se no sábado. Sábado à noite. Então, a diretoria do Naviraense tem que definir o local. Virotão, pela informação que chegou ontem pra nós, é severo. Há uma questão política entre a promotoria de Naviraí e o prefeito. Ah, tá. Que está impedindo essa liberação do Virotão. Como é questão política, eu não vou nem me meter. Nem vou me meter. Mas o Naviraense tem que definir onde vai jogar. Se vai jogar no Douradão, se vai jogar no Ninho da Águia, se vai jogar no Saraivão. Verdade. Aonde vai mandar o seu jogo? Não pode ser em cima da hora. Como diz o como diz o amigo meu mais experiente que eu, política e polícia e religião é bom não discutir não, né? Exatamente. É bom ficar quieto. Bom, então, então na cidade de Iviema nós teremos dois jogos. Dois jogos. Sábado, vinte horas. Na Viraense, sete de setembro e domingo, cinco da tarde, o Iviema e o Águia Negra. Bom jogo. Bom jogo, bom jogo. Torcida de Iviema tá aí, né? Sendo, né? Para, recebendo aí dois joga, um com certeza pra você acompanhar aí. E na Viraí de Iviema fica pertinho também, 60 quilômetros, né? Sim. Pertinho, pertinho, dá pro torcedor ir lá mesmo. E essa questão política aí de na Viraí, que inclusive o Navireense não vai receber recurso público, pelo menos por enquanto. Sim, já foi reprovado, exatamente. Já foi reprovado, mas foi liberada a bebida lá, né? Sim. Já foi. Pra quem? Não sei, né? Tá tendo jogo? Vai jogar no rachão lá. Só pode, né? O Claudinho vai jogar lá, o Claudinho, o Xambão, vamos jogar tudo lá em na Viraí. O meu amigo, o Pedro, Pedro, Pedro Bala, Pedro Bala, lá que trabalha lá no INSS também, joga muito futebol lá, de repente vai ter agora cervejinha lá no ginásio e também no estádio à noite no Virotão. Muito bem, Grupo A que envolve o time da capital, os três times aí, a liderança é do Galo, o Operário ganhou do Costa Rica, 1 a 0, Rodrigo Grau, hein? De pênalti. Bela partida do Operário, a gente acompanhou o jogo inteiro. Ouvindo. Ouvindo o jogo inteiro. Pelo que os colegas, um abraço ao Cedipe de Oliveira, que fez essa parceria conosco nessa quarta-feira, relatar, vitória justíssima. O Operário jogou com inteligência, deu a bola pro Costa Rica, marcou certinho, jogou no erro, que foi num pênalti que aconteceu. Pênalti bem marcado, gol feito, o França pouco trabalhou, o goleiro do Operário, o Operário teve as chances mais agudas do jogo ainda, poderia ter ampliado. Uma, ó, bela vitória da equipe do Operário, que deixa muito bem encaminhada a sua classificação pra próxima fase. O Costa Rica tá na segunda posição e vai receber o novo no próximo domingo, quatro da tarde no Lartão. Seria o novo, a sensação do campeonato de do novo com a Serk? Igualzinho contra Comercial e contra Operário. Marca, sai de bola no começo, abafa, teve uma chance com dois minutos novamente, o goleiro Alan Eysene salvou, depois acabou abrindo o placar, fez dois a zero com o Soares, tranquilamente, jogando no erro do Chapadão, no erro da Serk, como foi com o Comercial e como foi mais com o Operário e com a Serk do que com o Comercial, porque o Comercial foi um erro também, permitiu o Tocantins chutar. No segundo tempo, descontou a equipe da Serk logo no comecinho, parecia que ia engrenar Bismarck, não Bismarck, Bismarck, descontou e o Marcelino acabou fazendo o terceiro gol, um passo do Júlio César, mais uma assistência do Júlio César e o Marcelino fechou o placar três a um. Em poucas palavras que significa, pelo que eu entendi, em poucas palavras que significa que se o time do novo jogar com a bola, não vai saber jogar. Não vai saber jogar. Não vai saber jogar. Não, não, não. O Leandro não tá me agradando, que é o dez. Não me agrada. Ontem matou vários contra-golpes do novo. Novo teve chance de fazer quatro, cinco. O Chapadão também, a Serk também teve chance. A Serk perdeu o jogo, mas não, não jogou mal. Agora o Gigi, é a tal escolha, né? Ele é rei em Chapadão, né? Certo. Do sul. Mas se o Gigi tivesse no comercial e no operário, ou em um ou em outro, resolveria o problema do meio campo dos dois, porque toda a bola da Serk passa pelo pé do Gigi, ele é o homem das bolas paradas, teve oportunidade, inclusive, de marcar de falta. A Serk não jogou mal, mas a defesa é fraquíssima. Cauê, aquele ex novo, tá lá muito mal. Defesa muito mal por cima, tomou dois gols de cabeça e tem um jogo decisivo. Contra o misto. Dezenove horas do sábado. Não me xie agora, Odilei. Não me xie agora, presidente Félix, porque a tabela tá lá, ó. Ah, mas a federação tinha que ver. A federação viu que em Campo Grande só tem um estádio, tem dois times pra jogar. Se a Serk não reclamou a tempo que o jogo com o misto deveria, deveria ir pra domingo, não é o misto que vai reclamar, porque o misto gosta de jogar sábado, a noite, a gente sabe disso. Então não venha me xiar agora. E se não ganhar do misto, Severo, que é fraquíssimo, o time do misto é fraquíssimo. Certo. Vai cair o João Caruso. É. Vai cair, vai cair. Tá, e portanto, olha, uma informação que o Thiago tá trazendo aí, é porque realmente o Chapadão é um time, sempre foi um bom, montou bons times, e tá nessa situação realmente aí, que complicadíssima. Joga contra o misto, o misto não ganhou de ninguém, perdeu aqui em Campo Grande no meio de semana, e agora joga esse Chapadão também, o João Marçal. Sim. Vai tá tirando leite, né, de cabra aí. Não, ele chegou e pegou um time montado pela pela TNY e pelo Ney César, né, e aceitou o desafio. O que que é isso também? Não, não, né, o Marçal pegou uma barca furada, mas ele sabia bem do que tava acontecendo. O misto regrediu muito em relação ao jogo cooperado. Deu um chute ao gol contra o comercial, no gol. No gol. No que foi o pênalti. O Pabllo bateu o pênalti, o Martins defendeu. De novo o Pabllo? Aliás, não foi pênalti, viu, senhor Marcos Matheus? Dois. Nem pro misto, nem pro comercial. Os pênaltis do jogo não aconteceram. É. Nenhum nem outro. Aí alguém, há quem diga e fala, não, mas você equilibrou. Não equilibrou, porque o Pabllo só joga no misto. Ele não joga no comercial, né? Bom, e aí é lógico que o Marçal também pegou esse time do do misto já em andamento, mas o comercial jogou muito melhor, não foi tão melhor assim, mas, mas valeu, né, Thiago? Sim, foi mais eficiente. O misto deu um chute ao gol, o jogo inteiro que foi na campanha de pênalti do Pabllo, ou seja, o time regrediu, tem uma defesa que não é confiável, tomou dois gols de cabeça, só que apenas um valeu, o Aloysio teve um gol bem no lado pelo Leandro Ruberdo e o que me agrada do comercial é a defesa sólida, bem postada, o time não sofre, sofreu um enxapadão na bola aérea, mas não sofre tantas ameaças do adversário. A Aloysio marcou o primeiro gol que dá confiança, a vitória dá confiança e tranquilidade pro Batisouco. Muito burburim por nada, muito burburim por nada. Claro que o comercial vai ter uma semana decisiva antes da estreia da Copa Verde. Operário clássico, novo quarta-feira clássico e Costa Rica. Jogos pra encaminhar bem a sua classificação pra depois pensar só no Cuiabá. E o gramado do Jacques da Luz? Tá sofrendo muito? Ah, tá chovendo muito durante a semana, né? Com certeza vai ter problema para o clássico de domingo comerário, mas... E a previsão também é pra chuva. É pra chuva no golpes corretamente, porque se havia sondagem do misto, não poderiam os dois jogarem, não saberia onde que os dois estariam com a cabeça. Verdade. Coincidência não, o time venceu, certo? O operário do outro lado, a gente conversando com o Salto Teixeira já, pensando numa maneira do Rodrigo Grau mais equado, vindo mais de trás. Deixar o Teres um pouquinho mais pra frente. Exatamente, o Rodrigo Grau como pensador e o não tem o Renan, que foi expulso na cidade de Costa Rica. Aliás, seu Tiago Alencar, doze cartões? Escola, essa é a escola. Onze no primeiro jogo, novo e comercial. Doze no segundo, vinte e três cartões. Ô, seu Tiago Alencar, o que que tá acontecendo? Tá pitando igual o manual? Ah, faça-me o favor, né? E ele não é de dar tão... Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Nunca foi. Muito bem. Bom, esse é o clássico comercial e operário. Operário, na verdade, é o mandante da partida, operário contra a equipe do comercial. Jogo a dezesseis horas, a partida três da tarde. Vamos estar aqui já trazendo todas as informações na abertura com concentração e na sequência vamos estar narrando essa partida que com certeza aí vai ser um jogão de bola. Tem os números, Tiago? São cento e oitenta e três jogos. Entre fase amadora, quando o futebol na capital era amador. Também? Sim. Quem fez o levantamento não é meu, tá? É uma pesquisa que foi feita lá desde o início da história, realmente. Legal. E a gente só complementou com jogos recentes. Depois vamos separar, então, colocar só... Era profissional. Era profissional de setenta e três pra cá, né? Isso. Depois daqueles famosos, daqueles três jogos aqui, a melhor de três, na realidade, que aconteceu aqui. Sim, sim, sim. O comercial jogou com Vigino Gamarra, Inês Tormuzzi, Aranha, aqui o pessoal todo. Cento e oitenta e três confrontos. Certo. Sessenta e oito vitórias do operário, sessenta e sete empates, quarenta e oito do comercial. Maior goleada, comercial um, operário quatro, estadual de mil novecentos e oitenta. Certo. Último jogo, operário zero, comercial um, gol de Darlan, jogo que aconteceu, inclusive, no Jacques Saluzzi, com a arbitragem repetida, que vai ser desse final de semana do Marcos Matheus Pereira. Nós tivemos a grande polêmica em mil novecentos e setenta e seis, quando era campeonato Mato Grossense, a época. Sim, sim. O comercial foi campeão em campo, venceu o jogo dois a zero e, aí, então, Federação Mato Grossense, três dias depois, deu ao operário o título, dizendo que havia um jogador irregular do comercial. Se não me falha a memória, na época era o, não sei se era o Roberto ou o César Guiteira, do operário, foi pro comercial, é mais ou menos assim, o jogador tava, tava no, no, no. Exatamente, saiu do operário, foi pro comercial. Foi pro comercial, não sei se foi o Dante também, uma coisa, uma coisa, aconteceu uma confusão dessa, não lembro agora, no momento. A Federação alegou que não tava no BID. Exatamente, no BID. Exato, sem sacanagem. Mas não era BID. Não era BID, era outro, não pro torcedor entender, né? Não estava registrado na Federação Mato Grossense. O jogador saiu do operário, foi jogar, jogar no, no mesmo campeonato, jogou no time, depois voltou pro comercial pra fazer a final. A final. Antes podia, né? Sim. E aí aconteceu tanto esse rolê. E aí o time do operário montou aquele esquadrão, né? Que foi pro campeonato brasileiro, foi terceiro colocado. Que tem até polêmica até hoje, né? Exatamente. Três a zero lá no Morumbi. Não, aí é polêmica pros operarianos. A imagem é claro, não vou brigar com a imagem. Gilberto Pereira Guedes que quer pegar você. Só um detalhe. É. Oito anos que o operário não vence comercial. Oitima vitória. O comercial. Ah não, comercial. Não, ao contrário. Já igualou. O Darlan marcou o gol, né? Sim. Que quebrou um jejum também. O comercial não venci de dois mil e três a dois mil e onze. Certo. O operário agora. Oito anos também. Ah, o torcedor vai falar. Ah, mas o operário tava na série. São oito anos. Oito anos, é verdade. Do mesmo jeito que quando o comercial ficou sem vencer, o comercial ficou dois anos sem jogar, voltou na série B. Mesma coisinha. Quem, quem, quem apitou mais comerário? Adivinha. Adivinha. Deixa eu pegar. Antônio. Deixa eu pegar o nome. Flávio. Antônio Coroja não, né? Cobrinha Alves. Esse é o nome. Nove comerários. Nove comerários. Nem o, nem o Apneio Ramão, nem o Mário Ramão Benítez, nem o senhor Amauri Ponsinho de Aguiar também, que foi um dos. Sim. Getúlio Moreira. Getúlio também. Getúlio Barbosa. Barbosa. Quem apitou mais jogos? Comerário chama quem? Antônio Flávio. Antônio Flávio. E no caso, Marcos Matheus Pereira. Embora, e no meu entendimento, não tenha acontecido os suspensos quarta-feira, teve uma arbitragem tranquila. É o tal árbitro que, mesmo que ele erre, ninguém encher com ele. Verdade. Ninguém encher com ele. Muito bem. O jogo acho que promete, né, Thiago? Sim, sem dúvida. Tomara que o torcedor vá com intenção de torcer pro seu time, né? Porque realmente, e é lógico, estamos com saudade, é claro, desse grande clássico comerário aqui em Campeonato. E ignore a televisão, vá pro estádio. Vá pro estádio. Leve o radinho 98,5, nos escute, não é verdade? Vamos tentar achar gols do passado aí com narrações no rádio. Vamos colocar, vamos colocar uns gols aí. Gol do Andrinho. Gol do Andrinho contra o novo, né? Contra o novo, contra o novo. novo. E aí acaba não tendo gol, né? Darlan, você que teve, Darlan? Acho que nós fizemos pela TV. Sim, sim. E só um detalhe, 9, 8, 4, 14, 5, 3, 60. Olha aí o número. 8, 4, 14, 5, 3, 60. Você tem até meio-dia? Não, meio-dia de domingo a gente já vai divulgar. 10 da manhã de domingo, já vamos divulgar. Então até 10 da manhã você tem pra você ligar, passar o WhatsApp aí. Só que, não brigue comigo, nem com o Severo, a diretoria do operário diminuiu pra 5 ingressos. São 5 ingressos, então, portanto, sorteando pra você, torcedor, amigo, que você curte aí. 98,5, leve o seu celular, o fonezinho de ouvido pra você ouvir lá dentro do estádio. E leve remédio pra pressão. Verdade. É. Qual que é o remédio mesmo? De azepan. De azepan. Fica calminho, suquinho de maracujá. De maracujá. Não abuse na feijoada na hora do almoço. Verdade. Eu vou estar recebendo também na cabine da transmissão do site Esporte MS. O Antônio Charupá, que é um dos grandes comerciais da região norte da cidade, vai estar lá curtindo também conosco. Fazendo voltar também ao estádio universitário Pedro Pedocinho, que hoje mora no céu. Que hoje mora no céu. Que hoje mora no céu. Que mora no céu. Já que cidadão, rapaziada, não esqueça disso não. Falou, Tiago. Um abraço. Um jogo pra nós, né, Tiago? Pra nós. Domingo estamos juntos. Tem jogo sábado? Tem jogo sábado. Vamos transmitir qual jogo nesse sábado. Vamos ver o jogo aqui. Nós temos um jogo bom aqui. Vamos selecionar. É, na verdade, é. Na verdade, acho que tem um misto. Tem um misto. Navira e misto, misto e chapadão. Tem misto e cerque e naviraense e sete. Mas vamos transmitir o jogo no sábado, né, Carlos Severo? Um desses jogos vai estar lá pra gente colocar um meio que... De repente o pessoal do Navira ainda vai chegar a tempo lá. Já pediu o link, já essas coisas. E tem... É mais tranquilo, porque o pessoal já está lá. Exatamente. Não sei se tem alguma rádio que está fazendo lá com a rádio... É... Cidade. Sim. Se está fazendo ou não. Mas vai ter um jogo com certeza aí à noite pra você curtir aqui no site Esporte MS. Tá legal? Ótima semana pra você. Segundo, estamos juntos. Segundo, estamos juntos aqui no bate-bola e vamos estar domingo com certeza. O Thiago abre a jornada três da tarde direto do estádio Jaques da Luz em Campo Grande. Forte abraço. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Até mais.